E aí, pessoal do Você Mais Rico, aqui o Bruno Perini falando, e nesse vídeo eu vou dar continuidade ao quadro Como Ele Investe, chamando pela primeira vez aqui no canal, Fábio Holder, bem-vindo, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Fábio já apareceu lá no podcast Os Sócios, no episódio número 6, junto com o Lucas Pitch e o Raul Senna, mas aqui no Você Mais Rico é a primeira vez, e nesse vídeo eu vou perguntar como ele investe, como seleciona suas ações, fundos imobiliários, se tem renda fixa e clipe na carteira, e o que ele quer dizer quando afirma que preço não importa. Fábio, primeiro, cara, eu queria que você contasse para as pessoas que não te conhecem quem é o Fábio Holder, como é que você chegou no mercado de investimentos, há quanto tempo investe. Cara, então, Fábio Holder é um jovem de 30 anos, fiz 30 anos agora recentemente, em julho, quanto você tem? Tenho 34. Tem 30 anos, cara. Fiz 30 anos agora, você é novo. Não, e eu comecei no YouTube em 2017, né, então na época eu tinha 25. Isso é engraçado, sabia? Eu olhei os canais do YouTube assim nos 20 anos, eu tinha que todo mundo um cara de mais novo, sem ruga, aí vieram as crises. Comecei a investir em 2008, quando teve a crise do subprime, tinha acabado de entrar na faculdade, e aí eu fiz engenharia, entrei na faculdade de engenharia, sempre gostei de matemática, número e tal, e aí a bolsa despencando aqui no Brasil, despencando nos Estados Unidos, eu falo muito para o pessoal que muita gente entrou na bolsa em 2020 por causa da crise do Covid, né, porque a bolsa despencando, aquilo chama atenção, sai no jornal o tempo inteiro, e na época eu achava assim, bom, sou bom com número, bom com matemática e tal, acho que esse negócio de bolsa é para mim, eu achava que bolsa no começo era trade, era ter sete telas, ficar ali operando o dia inteiro. É a imagem que a TV passa para a gente, né? E aí, cara, no começo eu fui me familiarizando, tanto que no começo eu comprei vários livros de trade, na época eu não tinha conteúdo na internet, o outro tem hoje. O YouTube era só vídeo de gatinho, montanha-russa, e aí fiz meus primeiros investimentos ali, comprei uma ação ou outra sem saber muito bem o que eu estava fazendo, e aí foi quando eu conheci quem que era o Warren Buffett, aí eu conheci o Peter Lynch, Charlie Munger, e aí eu vi essa proposta de análise fundamentalista, né, que é a proposta de você olhar para a empresa com a visão de sócio, de longo prazo, de carregar as ações, e aí eu vi, bom, isso aqui faz todo sentido, estava começando a trabalhar, estava na faculdade, e aí eu comecei a estudar muito, eu até comecei a estudar mais do que engenharia, e quando eu me formei em engenharia eu decidi trabalhar no mercado financeiro, e aí foi quando eu fiz alguns cursos de especialização, cheguei para a Harvard, fiz um curso de verão lá de contabilidade, aí eu voltei, entrei, consegui meu primeiro emprego num fundo de pensão, aí trabalhei até 2018 em fundos de pensão lá em Brasília, e aí em 2017, um ano antes de eu sair do meu emprego, foi quando eu comecei meu canal no YouTube para compartilhar aqui o que eu estava fazendo, investimentos de uma forma geral, eu sempre gostei de ensinar, desde a época do colégio, quando a gente estava estudando para as provas e tal, eu sempre gostei de ensinar, pensei em uma época até em fazer física, na faculdade, meu pai falou assim, não, se você for fazer física, você vai virar professor, não vai ganhar dinheiro nenhum, e aí eu fui para engenharia, mas acabei virando professor, né, hoje querendo ou não. Se você for pensar, todos nós aqui que trabalhamos com finanças no YouTube, somos professores, e enquanto os professores na média, infelizmente, eles ganham mal, os professores da internet, aqueles que têm sucesso, acabam ganhando muito bem, e leva essa média para cima hoje em dia, porque a gente está em uma atividade muito mais escalável, no final das contas. Eu acho curioso você ser engenheiro, cara, porque antes de entrar no mercado financeiro, eu pensava, tem que ser economista, e o que mais tem não é economista, de longe é engenheiro, pô, é engenheiro em tudo quanto é área. A cabeça do engenheiro é boa, né, acostumado a resolver problema, o cara traz isso para as finanças. E também, se for pegar vários canais do YouTube começarem em 2016, 2017, porque, como você disse lá atrás, só tinha canal de trade, e principalmente durante os anos de 2010 até 2016, a bolsa tem uma performance horrível. Então, por mais que o cara iniciasse um canal para falar de investimento a longo prazo em bolsa, como o longo prazo estava muito ruim naquela época, o cara não pegava a view e acabava desistindo. Eu sempre gostei muito de YouTube, sempre fui rato de YouTube. Assim, de YouTube não, de internet. Não sei se você também era quando você era mais novo, mas, tipo, pegou a época do Mirk, ICQ, MSN... Ah, eu peguei pouco essa época porque eu comecei a ter internet mais na minha mão, quando eu já tinha uns 18, 19 anos, porque o meu avô não gostava, eu morava com ele. Eu falava, não, esse negócio de internet é perda de tempo. Então, acabou que ficou... Essa época de ICQ eu não peguei, peguei o MSN já. Então, eu sempre gostei muito de internet quando teve YouTube e acompanhava. Então, das antigas, o pessoal fazia vlog, os gringos aqui no Brasil, eu sempre acompanhei muito YouTube, só que, na minha ignorância, eu achava que não ia ter espaço para falar de investimento no YouTube. E aí, quando eu procurei sobre investimento em 2016, antes de começar o canal e tal, eu vi que tinha um canal do Thiago, da Natália Arcuri, que eram grandes, o do Thiago na época tinha 150 mil inscritos e o da Natália tinha, acho que, 200 mil, mais ou menos. Seria na mesma época que eu também. É. Olhei isso também. Aí, eu falei, caramba, tem muita gente. E aí, eu fui enrolando um pouquinho, eu sei que o meu primeiro vídeo eu postei no dia 23 de julho de 2017. E aí, de lá para cá, estamos aqui. Bacana isso do Thiago e da Natália, porque lá atrás eu vi a mesma coisa, inclusive cheguei para meus amigos do Exército na época, e falei, acho que eu vou sair para mexer com a educação financeira, tentar aqui e apoiar a minha esposa nas iniciativas dela. Aí, eles falaram para mim, cara, não vai porque está saturado. Já tem o Cerbasi, a Natália Arcuri e o Thiago Nigro. Eu fui olhar o canal deles, a Natália tinha uns 200 mil, o Thiago tinha um pouco menos do que isso. E hoje, esse pessoal continua, ainda tem muito sucesso, e surgiram vários outros canais, né? Eu até brinco que se eu bater o carro numa árvore, caia o educador financeiro hoje em dia, de tanta gente que veio parar no YouTube. Mas entrando na sua filosofia agora, você é um cara buy and hold. Para as pessoas que não conhecem esse termo, o que significa? Eu até, assim, digo, eu falo brincando, não sei se fui eu que cunhei o termo holder, porque quando eu fui criar o canal, eu falei, bom, vou criar um canal para falar sobre buy and hold. O que é o buy and hold, né? É o holder, que é o oposto do cara que faz o trade. Então, é como se fosse antagônico, né? Do um lado, você tem o trade, que é o cara que fica operando. E de uma forma geral, assim, para não estender muito, quem faz trade, normalmente, é quem está procurando ganhar dinheiro no mercado com algum tipo de arbitragem. Se eu for parar para pensar, todo trade é algum tipo de arbitragem. Seja você fazendo análise gráfica, você vai tentar arbitrar um padrão. É uma análise de valor, você vai estar arbitrando o valor. Então, você está tentando extrair o que sobra de ineficiência no mercado com a profissão de trade, vamos botar assim. E o holder, por outro lado, ele se preocupa mais em ganhar com o fator tempo. Então, você ganha e você enriquece investindo em ações com o carrego ao longo do tempo de uma carteira diversificada. E aí, no longo prazo, você vai ganhar de duas formas, né? Com o crescimento das empresas e com os dividendos que ela vai distribuir. E eu gosto muito de falar para o pessoal que está começando principalmente é que na bolsa, né? É normal a gente abrir, às vezes, o home broker, ver vários tickers, várias ações subindo, caindo no mesmo dia. Só que são coisas totalmente diferentes, né? Eu consigo montar uma carteira de ações com risco relativamente baixo. Eu consigo montar uma carteira de ações com risco relativamente alto. Eu posso montar uma carteira com empresas mais maduras e consolidadas. Ou uma carteira com mais empresas de crescimento. Ou com empresas, de fato, mais arriscadas. Algumas empresas de turnaround, por exemplo. Ou mesclar isso. Mas o holder de longo prazo, o investidor de longo prazo, eu acho que um dos pontos que está centrais na estratégia é você entender que o investimento é só um dos pilares para você enriquecer. Então, o que importa, na minha visão, é você terminar com um patrimônio que você consiga viver com tranquilidade. Não é você necessariamente ter a melhor rentabilidade. Porque quem aporta mais, quem trabalha mais, quem se especializa mais na sua profissão e consegue investir mais, vai terminar com um patrimônio muito maior. Então, a construção de patrimônio do buy and hold, ela é a partir do princípio que você tem aporte. Então, quanto mais você aporta, melhor. Taxa. Obviamente, quanto melhor você investir, mais você vai terminar. E tempo. E o fator tempo, eu acho que ele é muito desprezado. apesar de ser o fator exponencial. Exatamente. Até, por coincidência, você falou disso, eu estava nesse fim de semana com a família da minha esposa. Eu estava falando com a minha cunhada lá. E ela falando, Bruno, a gente estava discutindo, eu e meu marido, se a gente investe agora ou... Eles têm três filhos. Se a gente espera um pouco mais para investir mais no futuro. Eu disse, se eu fosse vocês, mesmo que começasse com pouca coisa, eu começaria agora. Dela, por quê? Eu abri um simulador, fiz a conta na frente dela. Falei, imagine que você aplique, me fala um valor que você consegue investir hoje. Olha lá, 300 reais. Eu falei, tudo bem. 300 reais por mês durante 30 anos. E para simplificar a conta, eu botei uma taxa que a gente tem agora, mas que não deve ter no futuro dessa forma, a não ser que ela vá para a renda variável. Mas coloquei 1% ao mês. Aí fiz a conta, deu um milhão de reais em 30 anos. Eu falei, tá, agora vamos supor que você espere 10 anos para começar. E você vai investir 300 reais durante 20 anos com a mesma taxa. Deu 300 mil. É, exatamente. Aí eu falei, você deixou 70% do resultado pelo caminho, porque começou 10 anos depois. Aí ela falou, nossa, e até o marido dela, né, que é irmão da Malu, eles conversam muito sobre isso. Aí ele falou que quando eles estavam indo dormir, ela falou, você nunca me mostrou esse número que o Bruno mostrou, porque o tempo realmente é um fator muito importante. Não, eu ia falar exatamente esse exemplo, mas tem um outro ponto também que deriva desse exemplo, que é muito bom, que é o seguinte, o mesmo vale para o contrário. Se você, você nesse exemplo que você deu, você pulou 10 anos, e depois de 20 anos, você investiu pelos próximos vídeos. Se você investir só pelos primeiros 20, esquecer os últimos 10, em vez de ficar os 30 anos, você investir só os primeiros 20, você vai terminar com 700 mil. Ou seja, o maior valor que você vai ter no futuro está nos primeiros aportes. Então, às vezes, você não precisa investir necessariamente e poupar para a vida inteira. Quanto antes você começa, antes você consegue parar, vamos supor, pensando numa aposentadoria, para você usufruir do dinheiro. Então, o primeiro aporte, ele é o mais importante, sem dúvida, nos primeiros anos. E tem outro ponto também que eu falo para o pessoal, é o seguinte, você cria hábito, investir todos os meses, e se você não souber investir 300 reais por mês, você não vai saber investir 3 mil, você não vai saber investir 30, você não vai saber investir 300 ou mais. Então, você vai aprendendo. E é muito mais fácil aprender com um valor menor. Se você cometer algum erro muito grande, não vai te custar tão caro assim, você vai ajustando. É um erro grande sobre um valor pequeno, né? Então, acaba que no final fica pequeno. E já entrando na questão da sua carteira especificamente, você deixou claro que tem essa visão de longo prazo, de ser um holder, de segurar os ativos com você. Mas como que você estrutura essa carteira pensando em classes de ativos? Você não tem renda fixa, por exemplo? Ou nas ações, você escolhe uma parte aqui, uma parte lá fora? Tem fundo imobiliário? Não tem? Como é que você faz? Comecei a investir em 2008. E na época, eu comecei investindo só na Bolsa aqui do Brasil. Na época, eu comecei a investir em fundos imobiliários e ações. E na época, eu tinha pouquíssimos FIIs. O primeiro FII que eu comprei foi o HGBS, que é um fundo que está aí até hoje, um dos maiores de shopping. Mas eu comecei a investir em FIIs e ações. Só que no começo, eu investia mais em FIIs proporcionalmente. Então, mais ou menos assim, 70% dos meus aportes, eu colocava em FII e 30% em ações. Por quê? Porque eu percebi no começo que era muito mais fácil para quem está começando, para quem não sabe nada, analisar um fundo imobiliário do que analisar uma empresa, uma ação. Afinal de contas, o fundo imobiliário tem ali um portfólio de imóveis, alugado para bons inquilinos, supostamente dependendo do fundo. Você vai investir ali e receber um aluguel recorrentemente. É mais fácil ler as demonstrações financeiras. Eu sempre gostei dessa parte analítica, de abrir as demonstrações, ler os resultados. Então, os FIIs, no começo, eles eram mais simples, me davam uma segurança um pouco maior. Mas, no começo, eu também investia em algumas empresas que eu tenho até hoje. Então, por exemplo, a Ambev, que na época era até a MBV4, nem tinha ação ordinária com liquidez. Então, só tinha uma classe de ação com liquidez e depois eles fizeram em 2012, trocaram para a Bev3 e tiraram as PNs, enfim. Mas a Ambev é uma posição que eu carrego até hoje. Itaú é uma posição que eu carrego até hoje, lá de trás. E aí, o que aconteceu? Fui montando minha carteira quando chegou em 2015, no meu segundo emprego, o que aconteceu? Era um fundo de pensão, a gente não podia mais comprar ações no Brasil. Porque como a gente trabalhava com a parte de investimentos, o que eles preferiam fazer por causa do compaço? Não, você não pode comprar nada de bolsa. Você pode vender o que você tem, se você quiser usar o dinheiro, mas você não pode comprar novas ações. E aí, eu abri uma conta no exterior, que aí lá eu podia comprar. E aí, foi quando... Isso em que ano? 2015. Nossa, você começou a investir lá fora bem cedo, então. Era muito mais difícil do que é hoje, pensando em declarar imposto, essa parte de câmbio. Mas foi quando meio que começou o movimento de investir no exterior, porque antigamente era muito burocrático abrir uma conta no exterior. Hoje é simples, né? Igual você abre uma conta aqui no Brasil, você abre uma conta lá fora. Mas a parte do câmbio, por exemplo, que hoje é super simplificada, na época era um caos, assim. As corretoras de câmbio não sabiam mandar o dinheiro, o banco não sabia mandar o dinheiro. Tanto que minha primeira remessa, como é que eu fiz? Para lá. Com cripto? Com bitcoin. Quanto que era o bitcoin na época? Era 2014? 2015. 2015? Menos de mil reais. Eu paguei na minha primeira remessa, eu falei, vou mandar por bitcoin, porque por acaso a corretora aqui americana recebia depósito em bitcoin. Você mandava em bitcoin, ela transformava em dólar e você investia. Falei, ah, vou mandar aqui um bitcoin para ver se chega. Abri uma conta na época na Foxbit, que eu acho que era uma das poucas que tinham aqui no Brasil, não tinham muitas opções. Uma das mais antigas. Sim. Abri, mandei um bitcoin, fiquei maravilhado com bitcoin, assim. Tipo, meu Deus do céu, isso aqui é sinistro. Quando você pega e faz uma transação em bitcoin, pela primeira vez, não sei se você teve essa impressão também. Ainda mais lá atrás, porque a transação internacional sempre foi um negócio mais demorado e o bitcoin, como não tinha uma demanda muito grande, a taxa era baixinha naquela época, em 10 minutos estava pronta a transação. Não tinha o Pix, que tem hoje, que você vê que é instantâneo. Então, realmente, algo impressionante. Lá para trás era muito mais impressionante do que hoje. Sim. Aí eu mandei, chegou lá, comprei umas ações, falei, pô, legal. Aí depois eu consegui fazer bonitinho, porque eu fiquei com um pouco de receio de ficar mandando por bitcoin, por causa do Banco Central. Então, eu fiz só essa remessa e as outras eu fiz por câmbio normal e tal. E aí eu comecei a montar minha carteira. Você não deixou nem um bitcoin guardadinho ali. Pois é, cara. Então, eu brinco que eu falo que hoje eu tenho uma posição em bitcoin pequena, mas um dos meus maiores erros como investidor foi não ter comprado mais bitcoin na época. Porque na época eu acreditava em bitcoin, eu já entendia da tese do bitcoin inteira, tanto que tem uns vídeos lá de 2017 no meu canal falando um pouco de bitcoin, nos primeiros vídeos. Mas qual que era o meu grande receio na época? Era a guarda dos bitcoins. Porque eu não queria deixar na corretora, mas na época, se eu não me engano, não tinham esses dispositivos que tem hoje. ou estava começando, aí eu ia ter que fazer uma carteira, uma paper wallet, e aí aquilo ali me gerou um receio e eu fui postergando. Hoje, por exemplo, para fazer a custódia, sua autocustódia, você tem aquele esquema das 12, 18, 30 palavras em alguns dispositivos que facilita muito. Naquela época não tinha isso. Você tinha um outro código que era muito fácil anotar errado ou deixava no papel e podia perder. Era mais arriscado do que é hoje. Tanto que muita gente perdeu, inclusive. Mas eu ia comprar, sim. Eu ia comprar alguns, assim. Mas, enfim. ficava meio não comprando. Hoje é fácil falar também. Mas foi só por causa desse receio, cara. Não sei se eu teria conseguido segurar também até hoje, né? Porque eu acho que é difícil, né? Ah, depois que valoriza 10 vezes, 20 vezes, é bem difícil. Pelo menos parte vai acabar vendendo, senão você fica totalmente alocado. Até pensando em percentual de alocação de maneira macro, como que você divide, assim, ações, fundos, e nisso também considerando exterior, as ações lá fora e os rates. E se tiver renda fixa, cripto? Como é que eu penso em relação a essa alocação macro e até o que eu oriento, assim, meus alunos de uma forma geral? Começar de uma alocação neutra no sentido de 50% do Brasil e 50% dos Estados Unidos. 25, 25, 25. 25 FIIs, 25 ações, 25 stocks e 25 os REITs lá fora. É, para quem não conhece, os REITs, eles são parecidos com os fundos imobiliários lá fora, são empresas, é um pouco diferente, mas é a mesma lógica. E a partir disso, você vai calibrando o percentual que você quer deslocar para cada um de acordo com o seu perfil de risco, como pessoa, quanto que você tolera de risco e quais são os seus objetivos pessoais. A minha carteira hoje, eu miro ela um pouco nesse sentido. Só que ela tem um problema porque como eu comecei a comprar FII, por exemplo, lá em 2008 por muito tempo, os FIIs tomaram uma proporção grande na minha carteira frente às demais classes. Então, acaba que já tem um bom tempo que eu não compro FII, mas eu também não vendo, eu não gosto de me desfazer das posições. Eu tenho mais FII do que eu gostaria hoje. A parte de investimentos exterior está bem equilibrada nesse sentido, de metade stocks e metade REITs. As ações subiram bem mais nos últimos dois anos, então tem um desequilíbrio. Mas eu sempre penso assim, na carteira, existe a carteira atual do Fábio e existe a carteira objetivo. Então, eu estou sempre perseguindo essa carteira objetivo com os novos aportes que eu vou fazendo. Você evita vender para não pagar imposto necessariamente. Exatamente. Eu não gosto de vender para não pagar imposto e eu também não gosto de vender porque eu prefiro deixar a ação morrer na minha carteira se a empresa estiver indo muito mal do que vender. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas via de regra, hoje eu tenho uma posição mais quase de seleção natural na carteira. Se a empresa começa a performar mal e o mercado normalmente se antecipa a isso, é difícil você se antecipar o mercado, o resultado da empresa. Então, o mercado normalmente precifica antes do resultado vir ruim. É muito difícil você se antecipar a isso. Então, quando eu invisto em uma ação, eu escolho ela para entrar na minha carteira, eu penso na tese. Se a tese que eu montei permanece, eu continuo nela. Se a tese mudou muito no meio do caminho, eu posso até vender, mas eu tendo a segurar e deixar ela indo lá movendo aos poucos. Se ela for mal, ela vai ficar cada vez menor no portfólio em comparação às outras. Sim. Um ponto que eu acho que é importante, que é um dado bem interessante que a S&P divulgou um dia desses no estudo que eles fizeram é o seguinte, eles pegaram de 2006 a 2016 a performance de todas as empresas do S&P 500, individualmente. Todas as empresas que passaram pelo S&P 500, eles mediram a performance. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Que 30%, a regra de Pareto, 30% das ações trouxeram uma performance melhor do que a média do índice, 70% uma performance pior em quantidade. Então, o que o investidor de longo prazo tem que estar ciente? Ele tem que estar ciente que, eventualmente, algumas ações da sua carteira não vão performar bem. Talvez até metade das suas ações não performem tão bem. Só que a outra metade ou as que vão performar muito bem são elas que vão trazer o retorno total da sua carteira de longo prazo. Isso é meio que natural do mercado. Isso a gente está falando de um índice, né? Tudo bem, quando você seleciona as ações a história é um pouco diferente, mas você carregando uma carteira diversificada para o longo prazo você vai ter essa dinâmica. Eu digo isso porque eu vejo muitos investidores às vezes se crucificando. Nossa, essas empresas que eu escolhi aqui não performaram tão bem quanto eu imaginava, mas, por outro lado, tem outros que performaram muito bem. Então, você tem que sempre considerar a performance total do portfólio. Tem uma coisa na regra de Pareto que é curiosa e quem está assistindo talvez consiga ver isso no próprio portfólio. O Wilfredo Pareto era um polimata italiano, ele tinha conhecimento de várias áreas e ele encontrou essa regra estudando a distribuição de terras na Itália e ele viu que 80% das terras eram de 20% das famílias. Só que quando ele entrou nos 20%, ele viu que lá também tinha um Pareto que os 20% mais ricos eram donos de 80% das terras desses 80% que era de lá. Ou seja, faz o Pareto, você tem 20% para 80%, você tem 4% para 64%, você faz de novo o Pareto que vai ter 20% dos 4% que é dono de 80%, vai chegar em mais ou menos 1% para 50%. E tem portfólio, você pega até o Peter Lynch, ele chegou a ter 1.500 ativos lá dentro do fundo dele, só que você pegava a performance, mesmo vinha de uma seleção muito restrita de ativos. Igual o Buffett agora, que Apple cresceu muito no portfólio dele porque foi muito bem. Então, quase sempre na jornada como investidor, você vai ter alguns poucos ativos que não é uma porrada tão forte que grande parte do retorno vai vir deles. Eu tive esse retorno muito forte com Bitcoin e até queria te perguntar, hoje você não tem nem cripto e nem renda fixa no portfólio, nada? Eu tenho cripto só Bitcoin. Eu sou meio maximalista quando o assunto é cripto. Pô, interessante. Eu tendo a ter só Bitcoin. Eu já tive uma época que eu carreguei um pouquinho de Ethereum também, mas eu acabei vendendo e botando tudo em Bitcoin. Tenho um presental pequeno, mas menor do que 1% hoje. Mas é Bitcoin, comprar e esquecer. Eu só vou lá, boto um pouquinho todo mês. Tipo mês a mês, você compra? Exatamente. E renda fixa, cara, renda fixa é o que eu tenho a minha reserva de emergência, alguns objetivos ali que eu tenho de curto prazo, mas quando a minha carteira de longo prazo, ela é totalmente renda variável. Totalmente renda variável? Totalmente. Até o pessoal me pergunta qual o papel da renda fixa no meu portfólio e essa renda fixa mais bunda na parede, um tesouro selic, um CDB pós-fixado, L6, LCA de curto prazo, um papel é diminuir volatilidade, mas também, a minha esposa, por exemplo, agora tem três empresas e há dois anos ela tinha uma. E antes de entrar no grupo primo, eu também comprei partes de diferentes empresas antes de entrar. Então a renda fixa tinha o papel também de ser o meu celeiro de boas ideias, porque se de repente eu quero comprar uma empresa e eu estivesse com tudo na bolsa em um momento como esse agora, eu ia falar, não vou comprar agora, eu vou esperar passar. Sendo que assim como acontece com empresas na bolsa, o melhor momento pra comprar numa situação de crise, o melhor momento pra comprar startup, por exemplo, é agora também. É quando o cara não dava lucro, o caixa dele tá acabando, ninguém quer comprar. então da renda fixa eu tiro dinheiro pro surgimento de novos negócios. Você não pensa na renda fixa como uma reserva de oportunidade e aí não pensando só em mercado, porque eu sei que você vai citar o estudo do mercado, mas pensando fora do mercado financeiro. Cara, eu acho que sim, eu acho que é válido, eu acho que é interessante às vezes, por exemplo, você que tem participação em várias empresas, às vezes você precisa fazer um aporte em alguma das empresas, você precisa ter liquidez. Então, eu falo isso assim, abertamente. Eu não acho que o correto necessariamente seja você ter 100% de renda variável pro longo prazo. Eu acho que vai depender muito de cada um. Então, por exemplo, você tem participação em várias empresas, você gosta dessa questão de tem um negócio surgindo aqui, eu quero investir, tudo mais, você tem esse perfil. Então, pra você, eu acho que faz todo sentido você ter ali um colchão de liquidez pra arcar com esse seu perfil de empreendedorismo, de uma forma geral. Agora, a pessoa que não tem esse perfil, talvez ela não precise ter tanta renda fixa. O que eu bato muito na tecla é o seguinte, é você sempre estar com o seu portfólio alocado com o prazo que você vai precisar daquele investimento. O que eu bato muito da renda fixa, foi o vídeo que eu fiz recentemente lá no canal, da fuja da renda fixa enquanto é tempo, é a pessoa que está 100% na Selic, ou quase tudo na Selic, que é uma taxa diária, sendo que o objetivo dela é investir pra daqui 30 anos, 40 anos. Então, quando você bota o dinheiro na Selic, é como se você estivesse emprestando dinheiro pro banco, ou pro governo, pra ele te pagar no dia seguinte. Então, se o seu objetivo está no longo prazo, por que você vai ficar com essa alocação de curto prazo, ou por que você vai ficar tudo aqui? Então, fazer esse casamento eu acho que é importante. Até porque, se a gente for pensar, tudo bem que no Brasil se considerar o CDI desde lá de trás, ele acaba ganhando dos ativos de risco, mas esse é um dinheiro que o governo pega uma taxa baixa. A Selic vai variar ao longo do tempo, uma pessoa física querendo pegar um empréstimo no banco vai ser uma taxa muito mais alta do que a Selic. Então, o governo está pegando o dinheiro a uma taxa baixa pra te pagar depois dessa taxa e ainda tem um desconto da inflação, que dependendo do período pode ser mais alta ainda do que a taxa de juros. Então, com certeza, pro cara que não vai precisar dessa reserva, uma alocação em renda variável, no longo prazo deve ter um desempenho, o que a gente espera, seria o correto, ter um desempenho maior do que a renda fixa. É, e até o natural que acontece é as empresas tomam empréstimo com base na renda fixa pra investir em projetos mais rentáveis. É verdade. Então, na lógica, isso tem que acontecer no longo prazo. Agora, em relação a isso da Selic, o pessoal fala muito isso. Ah, Fábio, mas desde o plano real, desde 1994, a Selic bate o Ibovespa, né? Tem pessoal agora falando isso. Era 50% lá atrás? É, não vai ser essa taxa que era lá atrás, uma taxa de dois dígitos durante muito tempo. E tem um outro estudo que eu gosto de fazer que eu puxei uma vez que era o seguinte, desde 1964, quando começou o Ibovespa, na verdade, nem era o Ibovespa, era um índice que chamava IBX, aí foram uns anos e depois virou o Ibovespa. Mas se a gente pegar esse índice dolarizado contra poupança dolarizada, ah, por que poupança? Porque poupança é a única renda fixa que a gente tem com esse histórico até hoje. E tem que ser dolarizado porque senão a gente vai voltar sete moedas pra trás no Brasil. É, vai ficar bilhão de retorno, né? Então, dolariza tudo, a Bolsa deu mais ou menos quatro vezes o retorno da poupança nesse período todo. Obviamente, com muito mais volatilidade. Mas a poupança teve um confisco no meio ainda, né? Teve um confisco no meio e tem um outro ponto. A renda fixa, quando você fala de, ah, vou investir no CDI porque tá pagando tanto, lembrando que a renda fixa ela sempre vai ter um vencimento. Então, você sempre vai pagar imposto quando vencer. A Bolsa, se você compra e fica 50 anos, você tá diferindo o seu ganho de capital lá pro futuro. Então, você tem esse benefício fiscal ainda que normalmente não é botado no meio da conta. Realmente, é um ponto de vista interessante. E até aproveitando o seu comentário sobre, poxa, empresas pegam dinheiro emitindo dívida, por exemplo, pagando CDI mais alguma coisa pra investir em projetos mais rentáveis. E, inclusive, se a tua empresa não consegue ser mais rentável do que você pegar o mesmo dinheiro e emprestar pro governo, nem deveria existir no final das contas. E no longo prazo ela não deve existir se isso acabar acontecendo. É um negócio que não multiplica valor. Eu sei que você gosta dos austríacos, né? Eu gosto. Então, é mais ou menos isso que acontece quando o governo baixa muito a taxa de juros abaixo da taxa natural, né? Ou que seria uma taxa de equilíbrio. Porque as empresas começam a tomar empréstimo pra investir em projetos que são, ah, quando a Selic tava dois, alguém emitia um empréstimo pra investir num projeto que rendia 4%, 5%. E aí, quando o juros sobe, esse negócio quebra porque ele não consegue gerar retorno pra pagar. Pra que alguém vai financiar um negócio pra ganhar 4% e você pode emprestar pro governo correndo o mínimo de risco pra ganhar 13%. É justamente isso. Agora, entrando nos ativos que você aloca, você tem um número de ativos limite na carteira e dentro desses ativos, como é que você distribui? Porque, por exemplo, a Louise Bárcia, ela veio aqui e eles têm um perfil muito específico. Tem até um acrônimo pra isso. Eles chamam de BES, né? Bancos, elétricas, saneamentos, seguradoras, telecomunicações. Você tem essas empresas-alvo? Você prefere empresas que pagam mais dividendos? Você prefere as de crescimento? Como é que você faz? Ou destina um pouco pra cada área? Tá, vamos lá. Não tenho preferência específica e eu bato muito nessa questão dos dividendos de uma forma geral. Eu até apanho, assim, de todos os lados quando eu falo de dividendos. Porque todo mundo gosta de receber dividendos, né? Você abre ele só com retora no final do mês, né? Às vezes você não tá olhando, de repente você entra e tem um dinheiro lá parado. Mas o que eu acho importante e por que eu bato um pouco nessa tecla do dividendo? Porque eu vejo alguns investidores, não é o caso dela, tá? Eu acompanho o conteúdo dela, eu gosto bastante, inclusive. Mas eu vejo muitos investidores comprando empresas de dividendos e simplificando a análise só no dividendo que tá caindo. Então muitas vezes o investidor ele não se aprofunda, não vê o que que tá por trás gerando aquele dividendo, se aquele dividendo é sustentável, se ele não é. E realmente isso dá um pouco mais de trabalho. Então não tem nenhum problema você investir em ações de dividendos que normalmente são empresas mais maduras desde que você saiba da onde tá vindo aquele dividendo, se aquele dividendo é sustentável. Vou dar um exemplo, a Oi, se você voltar uns 5, 7 anos atrás, a Oi pagava um caminhão de dividendo. E hoje a Oi tá, né? Praticamente tá em recuperação judicial, mas enfim. Então o dividendo ele pode te enganar de alguma forma se você olha só ele. E eu acho que um ponto que é importante é, eu gosto muito de uma frase do Peter Lynch que é a seguinte, o futuro de toda empresa de crescimento é se tornar uma empresa de dividendos. Então eu vou dar um exemplo. ações da Apple em 2003. Em 2003 eu tinha 12 anos. As ações eram negociadas a 23 centavos de dólar, cada uma delas. E ela não pagava dividendo nenhum, foi pagar o primeiro dividendo em 2012. Ela lá atrás tinha pago alguma coisa de dividendo, mas ela ficou de 2003 a 2012 sem pagar nada de dividendo. Se você tivesse investido 10 mil dólares em ações da Apple, hoje você receberia 10 mil dólares por trimestre em forma de dividendo e a sua carteira valeria 6 milhões e 623 mil. Eu sei porque eu fiz essa conta um dia desse. Então, se você olhasse para a Apple naquela época, você ia falar, bom, essa empresa não paga dividendo, é um negócio de crescimento, vou ficar de fora. Quando você joga sua carteira toda para uma carteira de dividendos puramente, o que você está dizendo? Eu estou abrindo mão de crescimento, porque o crescimento não é só das cotações, um ponto importante. Você fala assim, ah, Fábio, a ação vai crescer, mas você não vai vender qualquer diferença. Porque o crescimento está associado a um crescimento do dividendo também ou do potencial dividendo no futuro. A empresa é mais lucrativa, tem mais clientes. Então, a valorização das ações com o possível aumento de distribuição de dividendos no futuro, você só vai conseguir nas empresas de crescimento. Você vai precisar tomar, normalmente, você está tomando mais risco quando você vai para empresas de crescimento. O investidor, ele tem que entender essa balança. Não tem problema nenhum, vou montar uma carteira só de empresas de dividendos sólidas. Tudo bem, mas é provável que essa carteira tenha menos volatilidade, essa carteira pode ser indicada muitas vezes para uma pessoa que já está numa idade mais avançada, que não quer correr tanto risco de fato. Então, eu acho que o que é importante para o investidor é equilibrar empresas de dividendos e empresas de crescimento. Eu tenho os dois tipos da minha carteira. Eu gosto de investir em bons negócios, independente de pagar dividendos ou não. Vou dar um exemplo, a Berkshire do Buffett não paga dividendos. As ações saíram de 12 dólares quando ele comprou a Berkshire na década de 60, para hoje, nem sei quanto é que está, mas está mais de 300 mil dólares. É, bizarro. Tanto que ele teve que lançar a série B, tem A e a B, que é dividido por 1.500. É, exatamente. Então, assim, é saber fazer esse equilíbrio. Normalmente, as empresas mais sólidas, elas não vão te dar um crescimento tão agressivo. Teve uma empresa que foi a empresa que mais valorizou na minha carteira até hoje foi a Tesla. Eu comprei a ação da Tesla num casamento. Eu comentei com você da amiga da Laura que eu fui lá em 2018. Finalzinho de 2018, uma amiga da Laura casou lá no Texas, eu fui no shopping, vamos lá, passei no shopping, tinha a loja da Tesla. Eu falei, pô, legal. Eu entrei nos carros, vi os carros e tal, já tinha alguns Teslas na rua. Não é igual lá hoje que você vai, na época a Tesla estava passando com uma dificuldade gigantesca. Eu comecei a comprar um pouquinho de ações. Gostei, né? Tem o Elon Musk, toda a figura e tal. Os tweets, na época, eram aqueles tweets que depois a SEC proibiu ele de fazer. Falava que ia fechar o capital da empresa a 420 dólares. Comecei a montar a posição de 1%. É, e foi pra cripto. É. Mas acabou. Montei a posição de 1% em ações da Tesla na minha carteira. E a ação multiplicou por 20 vezes de lá pra cá. E a empresa não paga dividendo. Não pagava lá, não paga agora. Mas o momento da empresa não é pagar dividendo. E eu gosto também de falar bastante isso. Eu vejo muitas pessoas assim. Por exemplo, eu invisto na Ambev também, que é uma empresa de dividendo. E as pessoas reclamam que a Ambev não cresce. Mas vai crescer pra onde também? O tamanho da empresa, né? Não tem pra onde crescer. Ela distribui toda a geração de caixa em forma de dividendo e é isso. E às vezes a pessoa tá investindo em uma empresa de crescimento que ela precisa crescer pra conseguir ganhar escala, pra conseguir aumentar mais ainda o lucro. E pra fazer isso a empresa precisa reter caixa pra reinvestir nos projetos. A empresa não vai pagar dividendo. E o investidor reclamando. Pô, mas a empresa não paga dividendo. Então, é entender o momento da empresa, entender o risco de cada um. Eu bato muito nessa tecla do risco, entender o risco que você tá correndo em cada negócio e aí estruturar a sua carteira com essa ótica. Eu também tenho um perfil similar ao seu nesse sentido de que eu sou agnóstico nessa prática dessa questão de dividendos ou não. E até na renda fixa, porque eu gosto bastante de renda fixa pra fazer marcação a mercado. Coisa que só acontece em alguns intervalos de tempo como agora já está acontecendo. Até comentei com o Fábio antes de começar aqui o vídeo que eu acho que as taxas mais altas do Tesouro talvez já tenham ficado pra trás nos títulos IPCA mais 2045, 2035 pra fixados, né? Mas sobre essa questão de dividendo, o pessoal pergunta muito pra mim também. Você não gosta de dividendo? E eu falo, olha, eu gosto, mas eu também gosto de empresas que não pagam porque eu entendo que quando a empresa não paga, ela retém aquele caixa pra investir mais no seu próprio crescimento. É uma coisa que a gente faz aqui no Grupo Primo. Até pegando o meu exemplo de empresa, antes de entrar aqui eu distribuía tudo em dividendo. Eu quase não reinvesti no meu negócio porque o meu negócio é muito barato. é o nosso negócio, é canal do YouTube, é uma câmera pra você gravar, um microfone, então não tinha como reinvestir milhões no meu negócio. Quando a gente entrou aqui e começou o jogo de abre plataforma, pega pedaço de empresa, aí a gente viu, olha, a gente vai ter uma política de não distribuir dividendos. Por quê? Porque a gente entende que esse dinheiro na empresa vai ser investido em negócios melhores do que nós investiríamos sozinho em bolsa ou comprando outros ativos. E aí a nossa cabeça é, não, vamos distribuir agora pra fazer o negócio crescer muito pra que um dia ele vire um negócio realmente de pagador de dividendos durante a nossa aposentadoria. Então, o mesmo raciocínio que a gente tem aqui, a gente tem nos investimentos. Eu não compro uma startup esperando receber dividendos, eu compro esperando que ela cresça muito de tamanho. Eu compro uma ação na Bolsa, um Itaú, não é esperando que ele fique por 10 e fique maior que o Brasil, eu compro pra receber dividendos. O pessoal adora falar, ah, vou comprar Amazon ou Facebook que não pagam dividendos, mas na minha cabeça, e hoje isso fica muito mais claro que eu tô com 34 anos, com 20 e pouco eu não pensava assim, era mais arrogante. Mas eu penso assim, o que é melhor? dar o dinheiro na minha mão pra eu tomar decisões ou deixar o dinheiro, na época, na mão do Jeff Bezos ou do Mark Zuckerberg, que são caras que provavelmente vão fazer uma alocação melhor do que a minha no longo prazo. Por mais que eu tenha minhas dúvidas quanto à questão de metaverso do Zuckerberg, pra Amazon, acho que continua válido esse raciocínio no final das contas. Mas então, você não tem uma preferência clara entre uma ação de crescimento ou uma de dividendo. Não. Eu sei na minha carteira o que é dividendo, o que é crescimento. eu tento também equilibrar um pouco, mas se eu vejo uma empresa que eu gosto, eu vou investir nela. O que acontece muito também, que é peculiar, que as pessoas normalmente olham pras empresas sobre o dividendo percentual que ela distribui. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, vamos supor, eu tenho ações da LVMH, que é o grupo dono da Louis Vuitton, Moê, REN, esse bebido, tudo mais. Ótimo grupo. Quando você vê percentualmente os dividendos que eles distribuem, é um valor baixo, é um valor ali perto de 2% ao ano. 2% ao ano é muito pouco. E tributado lá fora ainda. Quando você olha para a empresa, você vê que ela distribui uma boa parte do seu caixa em forma de dividendo. Então, essa é uma empresa de dividendo ou é uma empresa de crescimento? Porque o que as pessoas normalmente botam de fora é o fator risco. Se você tem uma empresa madura, que é muito pouco arriscada, que o mercado entende que tem uma previsibilidade muito grande sobre aquela geração de caixa, essa empresa vai valer mais e o dividendo proporcional vai valer menos. Um exemplo aqui no Brasil seria a Ambev, por exemplo. A Ambev distribui todo o caixa em forma de dividendo e hoje ela deve estar pagando uns 5% ao ano em forma de dividendo. Depois eu falo, pô, mas a Ambev é muito... Isso é muito ruim, porque a Ambev nem paga muito dividendo proporcionalmente, eu vou receber 5% ao ano de dividendo. E ela também é uma empresa que distribui todo o caixa e não tem muito para onde crescer. Sim, mas por outro lado você tem um risco baixíssimo associado a essa distribuição de dividendo. Então é importante o investidor perceber isso. Porque às vezes tem uma empresa que paga muito dividendo, mas às vezes, por exemplo, onde que tem empresas que pagam muito dividendo? Você vai às vezes no setor elétrico. O setor elétrico é um bom setor, é um setor muito previsível. Só que é um setor que também é muito regulado. Lembra, na época da Dilma teve a MP, que ela editou que simplesmente a parte de várias transmissoras, distribuidoras, as empresas começaram a ter prejuízo. Então, às vezes, o dividendo muito alto ele está associado a algum risco que às vezes você não está vendo. Um outro ponto também que é importante, normalmente, quando você olha o dividend yield, você está olhando nos últimos 12 meses. Às vezes, a empresa fez uma distribuição não recorrente de dividendos. Você está vendo lá 10% ao ano, mas na verdade, a empresa paga 5%. Só aquele ano teve um evento que ela pagou alguma coisa a mais. Então, é importante na minha avaliação o investidor dar um passo a mais, entrar dentro da empresa, olhar os números para entender ali realmente o que está acontecendo e não ficar cego olhando só dividendos, só dividendos puro. E até aproveitando o exemplo que você deu do grupo da Louis Vuitton, a gente citou os austríacos aqui. O que fica na minha cabeça quando eu vejo essas empresas de moda e você pega hoje uma das 10 pessoas mais ricas do mundo, entre os 5, inclusive, é o Bernard Arnault. E ele é dono de marcas de luxo. E o Mises, ele tinha uma frase, está nas 6 lições, onde ele dizia que a única maneira de atingir a riqueza é atendendo o consumidor. Mas ele falava a massa de consumidores. E aí, na cabeça dele, lá atrás, eu acho que ele nunca pensou que uma pessoa que fosse vender artigos de luxo pudesse ter entre as maiores fortunas do mundo. Mas esse cara está entre as maiores fortunas do mundo até porque hoje tem muito mais gente rica, né? E esse tipo de empresa é muito boa porque eles são uma barreira de entrada muito forte. Já que, é óbvio que eu vou falar aqui, mas as pessoas nunca pensam nisso, leva 100 anos para ter uma marca centenária. Então você não consegue construir uma marca de luxo do nada. O mais que você tem é dinheiro, né? E aí, até aproveitando, que critérios você usa para escolher os seus ativos. Porque você tem aquela frase que você diz muito e o pessoal dá uma distorcida nisso quando vai te criticar. Eles meio que constram um espantalho do seu argumento e atacam um espantalho. Você fala que preço não importa. Eu queria que você explicasse o porquê dessa frase e já que o preço não importa dentro do que você vai explicar, o que você usa para selecionar essas boas empresas? O primeiro ponto é o seguinte, esse assunto é bem complexo, vou tentar resumir ele aqui. Vou até deixar a recomendação, tem uma live que eu fiz lá no meu canal que é a live número 14 do holder, que chama só preço não importa. Tem mais de uma hora só falando sobre isso. A discussão de preço importar ou não importar, ela é uma discussão que vem sendo feita academicamente desde a década de 50. O que o pessoal vem estudando academicamente até hoje? A grande pergunta que não tem resposta ainda é a seguinte, o mercado, ele é eficiente em precificar os ativos ou o mercado, ele não é eficiente em precificar os ativos? Essa é a grande pergunta a ser respondida. A gente tem algumas pistas em relação a isso, vários trabalhos foram sendo desenvolvidos. Porque o que que quer dizer? Se o mercado for muito eficiente em precificar os ativos ao ponto que todo o tempo o valor de uma ação que representa o valor da empresa está sempre cravado, o valor da ação é sempre o valor da empresa de fato, não existe descolamento, a única coisa que você tem que fazer é fazer uma alocação proporcional ao risco que você quer. Se você quer correr mais risco, você vai para empresas mais arriscadas, se você quer menos risco, você vai para empresas menos arriscadas. É basicamente essa tomada de decisão que o investidor tem que fazer num universo 100% eficiente. Agora, se o mercado for ineficiente, tem muito dinheiro de graça, você tem descolamento de valor e preço. Essa que é a discussão. Valeria a pena você, por exemplo, pegar uma empresa e se debruçar nos números dela porque provavelmente o que o mercado está vendo não é o que está nos números, tem informação escondida a ponto de você poder comprar uma nota de 50 reais por 25 em certo momento. desse lado é isso. Só que qual que é o ponto? As informações são públicas. Todo o mercado está olhando. O mercado financeiro talvez seja um dos mercados que tem o maior volume financeiro disponível no mundo com as pessoas mais inteligentes. Então, você imagina um banco de investimento com um andar só de analista de todos os setores olhando todos os números que são públicos, todas as informações são públicas, incorporando isso no preço das ações. Porque se você tem descolamento de preço e valor, o equivalente é você achar dinheiro na mesa ou no chão. Você falou, pô, você está comprando por 50 reais um negócio que vale 100 é literalmente pegar dinheiro de graça. Então, será que existe? A gente costuma achar muito dinheiro de graça no chão, na rua? Depende. Se a calçada tem muita gente passando, não. Se for uma calçada com pouca liquidez, digamos assim, aí pode achar mais dinheiro lá. Tem muito a ver com liquidez. Quanto mais líquido o mercado é, mais eficiente esse mercado tende a ser. A visão de quem defende 100% a hipótese dos mercados serem eficientes é o seguinte, a liquidez não torna mais ineficiente. A liquidez ela é simplesmente um prêmio, você está pagando mais barato porque você não tem a liquidez. Seria colocando o argumento da visão assim. Mas, de fato, se você tem um mercado mais líquido ele tende a ser mais eficiente. Eu gosto de dar muito exemplo de carro, por exemplo. Você vai comprar um Honda Civic. Aí você vai entrar lá no site de busca, Honda Civic, ano tal, em tal cidade. Você vai ver que o preço dos carros ele tende a ser uma coisa mais ou menos homogênea ali. Obviamente, tem um que estar mais rodado você não vai achar um Honda Civic, por exemplo, dois mil e... Sei lá, dois mil e vinte por trinta mil reais. Do mesmo jeito, você não vai achar uma Ferrari por trinta mil reais. Tem algo muito errado na Ferrari por trinta mil reais. E outra, provavelmente alguém comprou antes de você essa Ferrari, né? Então, é mais ou menos nessa lógica. Ao ponto também de você botar um Fusca todo acabado por quatrocentos mil reais ninguém vai comprar. Então, o mercado ele tende a ser minimamente eficiente. Fica até a recomendação de um livro muito bom que se chama Mercados Adaptáveis do Andrew Lowe. A espaçonave que estava indo para a Lua, Apolo, se não me engano, Apolo 12 foi a que explodiu no Texas. Ah, não lembro qual que explodiu. Olha que loucura que ele mostra no livro. A espaçonave explodiu e aí começou a investigação para ver qual que era o componente que tinha feito a espaçonave explodir. E vários componentes da espaçonave eram feitos por empresas listadas na Bolsa. E aí demorou seis meses para eles investigarem e chegarem à conclusão de que foi uma empresa XYZ lá do componente tal da turbina que estava com uma peça mal fabricada que estourou a turbina toda e fez o... Mas a ação já tinha caído para caramba. A ação caiu no dia seguinte. Quando você pega todas as ações do componente no dia seguinte o mercado já tinha incorporado a informação de que essa era a empresa culpada e já precificado isso. A gente vê isso muito nos releases de resultados. Por exemplo, é algo que mostra eficiência. Recentemente M Dias Branco soltou os resultados numa sexta-feira e na segunda-feira as ações subiram 20%. Porque quando o mercado abre, ele já abre lá no preço que ele acha que deveria ser. Então ele... Incorporando as informações novas. Então a informação pública e a informação nova é incorporada. E o tempo inteiro tem novas informações sendo incorporadas. E o que eu bato muito na tecla e o que eu vejo que sempre deu muito mais resultado para mim e é algo que eu acho que está mais no controle do investidor é você tentar acertar as empresas que realmente vão bem no longo prazo. Porque quando você seleciona uma empresa que vai performar no sentido de que vai aumentar seu lucro vai conseguir realizar aquela tese de investimentos o lucro cresce o valor de mercado da empresa cresce e o retorno ele é estratosférico. E como você compra todos os meses você pode ignorar essa questão. Se você pega uma empresa que vai quebrar inevitavelmente vai quebrar não importa quanto você está pagando seu retorno vai ser zero. Então eu vejo muito nesse sentido me preocupo muito mais em selecionar bons negócios do que de fato se eu estou pagando 15% a mais 20% a mais o que seria um suposto valor justo dentro dessa ótica. Eu gosto de mostrar eu falo muito pouco sobre o valuation mas tem uma live lá no canal é uma live que eu fiz sobre a Tesla que é uma empresa que eu falo bastante e eu fiz um modelo de valuation lá no final. E o que eu mostro para o pessoal? Normalmente quando você faz um modelo de valuation se você usa premissas razoáveis e você tem um relativo bom entendimento daquela empresa e do mercado dificilmente o seu valuation vai estar muito longe do valor justo sabe? E você tem a margem de erro de tudo que vai acontecer no futuro. Sobre isso que você falou eu vou citar aqui a hipótese dos mercados eficientes do Eudini Fama porque talvez clarei na mente de quem está assistindo nunca teve acesso a essa ideia porque eu acho engraçado outro dia eu vi um vídeo um desses anúncios que aparecem nos nossos vídeos que era um analista de uma casa de research falando eu vou te mostrar 10 ações que ninguém está vendo e aí ele citava o nome das primeiras uma delas era Banco do Brasil eu falei porra é sério que ninguém está olhando Banco do Brasil aqui no Brasil uma das maiores empresas que a gente tem no índice Bovespa então o ponto da hipótese dos mercados eficientes é o seguinte o Eudini Fama ele falava basicamente que um mercado com muitos participantes ou seja muita liquidez com muito acesso a informação que é o que a gente tem hoje acontece alguma coisa em minutos tem 10 pessoas falando disso no Instagram e além disso com baixos custos de transação ou seja é fácil o pessoal mudar de ideia a ponto de precificar as novas informações você não vai encontrar alguma coisa sendo precificada por muito menos do que ela deveria valer e até o Howard Marks que é um cara que eu gosto bastante ele leva em conta esse ponto porque dentro dos mandamentos que ele tem ele fala que gosta de investir em mercados ineficientes que tem menos gente olhando ele fala que o teu retorno vai ser igual a alfa mais beta vezes x ele fala que x é o mercado beta é a sua sensibilidade em relação ao mercado ah o mercado sobe 10 tua carteira sobe 20 você é duas vezes melhor que o mercado às vezes sim às vezes não porque se cai 10 tua carteira cai 20 você só é mais sensível e o alfa é você gerar valor de fato e ele fala que é mais fácil gerar valor em mercados ineficientes com menos participantes por exemplo o mercado de startup quem está negociando é o dono da empresa comigo por exemplo a gente negocia por um valor que provavelmente está errado quando essa empresa vai fazer um IPO tipo o Nubank todo mundo fazendo rodada privada fez o IPO sobe e depois cai pra caramba tudo bem que tem a ver também com aumento de juros outras coisas mas ele falava dessas condições e a minha pergunta para você seria a seguinte mercado americano eu concordo muitos participantes muita informação baixa o custo de transação você acha que o mercado brasileiro pensando nessas nesses três quesitos também já um mercado eficiente mesmo tendo um número de participantes que não é tão grande assim comparada a outros mercados eu acredito que sim porque a liquidez ela ainda é bastante elevada e a gente tem um relativo grande número de investidores estrangeiros na bolsa aqui se você for pegar hoje a gente tem mais ou menos assim entre varia né de época do ano para época do ano mas a gente tem entre 20 e 30% das negociações da nossa bolsa aqui sendo feita por investidor estrangeiro então o mercado brasileiro ele é tão acessível quanto qualquer outro algumas restrições que alguns investidores estrangeiros tem porque o nosso mercado não é tão grande né então se for um fundo gigantesco nem vai olhar para o Brasil porque vai ser um percentual tão pequeno que ele vai conseguir alocar aqui que não vai olhar mas de uma forma geral eu não acho que a liquidez seja um problema aqui no Brasil sobre o Dini Fama tem um ponto muito interessante e ele é um dos principais acadêmicos que estuda sobre isso ele tem um paper recente que é o Five Factor Model esse modelo né de que o retorno de uma carteira ou de uma ação é o alfa mais o beta vezes o retorno do mercado ele é um modelo que se chama KPM é um modelo que é da década de 60 mais ou menos e eles vieram aprimorando porque o que eles começaram a perceber é o seguinte esse modelo diz se você for correr o dobro de risco o dobro de volatilidade que é medido pelo beta você vai ter o dobro do retorno seja para o bem ou para o mal só que eles começaram a ver algumas aberrações por exemplo eles viram que no longo prazo algumas empresas com beta menor performaram melhor do que as empresas de beta alto mesmo com o mercado subindo mas o que é isso que está acontecendo porque no curto prazo isso é muito verdade isso é muito bem observado mas no longo prazo será que existem fatores que superam o mercado com menos volatilidade e eles chegaram em 1993 num modelo que se chama Three Factor Model eles perceberam que as small caps de valor que são aquelas empresas que negociam com múltiplos baixos academicamente eles classificam o valor assim a empresa tem múltiplo baixo é valor múltiplo alto é crescimento eles perceberam que as small caps associadas a valor trouxeram um alfa em relação a média de mercado ou seja com menos volatilidade trouxeram mais retorno e aí em 2014 recente eles aprimoraram esse modelo por um modelo de cinco fatores que era o seguinte eles descobriram que as empresas que investem de forma mais conservadora performaram melhor do que aquelas que investem de forma muito agressiva e eles perceberam também que as empresas mais lucrativas e aí ele mede lucro bruto sobre patrimônio uma métrica bem grosseira também tiveram a performance melhor então esses cinco fatores associados eles historicamente estatisticamente óbvio que tem um erro estatístico né mas eles geraram um alfa no longo prazo e isso explica mais ou menos hoje 93% de qualquer carteira qualquer carteira a performance dela é explicada por esses cinco fatores você consegue resumir ela nesses cinco fatores faz muito sentido a ideia de uma small cap com múltiplos baixos né porque você citou os fundos lá de fora como é que um fundo com bilhões de dólares vai comprar um pedaço de uma small cap que vale 100 milhões na bolsa pra eles não tem como fazer isso porque rapidamente vão ser donos de quase a empresa inteira e as small caps mais sexys são compradas pelos investidores ficam com múltiplos muito altos aquelas mais esquecidas tem um múltiplo baixo quem consegue comprar nessa hora antes do mercado acaba tendo um desempenho bom e eu acho esse ponto bem interessante até pegando um gancho com outra coisa que você disse você falou que fez um valuation de Tesla eu queria saber se você faz muito isso porque você citou poxa fundo imobiliário é muito mais fácil de você precificar porque é um negócio que não está sujeito a investimentos muito agressivos novos ou disrupção você pega um fundo imobiliário aqui no Brasil ele vai ser obrigado a distribuir 95% do resultado dele no semestre então vai sobrar só 5% pra ele poder reinvestir ele não consegue um novo imóvel com isso a gente não tem fundos gigantescos a esse ponto geralmente ele tem que fazer uma subscrição pra comprar um outro imóvel e nisso já dá pro cara também fazer uma análise e ver qual vai ser o tamanho do fundo qual vai ser o valor justo agora em empresas e até uma coisa que vai acabar tornando a volatilidade normal é que por mais que toda a informação que a gente tem a gente possa colocar ali no modelo pra ver o preço do ativo empresas chegam a informação nova o tempo todo se a gente for pensar em alguém que fez o cálculo do valor de Apple há 5 anos não tinha os produtos que tem hoje e do nada vem o lançamento quando fizeram lá quando o Steve Jobs lançou o iPod ninguém imaginava que o iPhone ia ser lançado ou que o AirPods ia ser lançado o AirPods hoje tem receita maior do que a Netflix e não existia acho que até uns 7 anos atrás não tinha um AirPods então no final das contas a gente não sabe o futuro por isso que mesmo tendo informação pessoal podendo precificar você pode discordar do futuro que o pessoal espera pra aquela empresa e até pegando questão de small cap eu vou dar um exemplo aqui do Brasil que eu acho que por mais que a gente tenha grandes empresas onde dá pra ter mais eficiência em small cap eu acho que a gente é uma área ainda ineficiente pelo seguinte você tem muita participação de pessoa física e pouca de fundo quando a empresa é pequena eu lembro do banco inter eu fiquei sem banco inter no portfólio um tempão voltei a comprar recentemente porque tá negociando abaixo do valor patrimonial eu nunca pensei que uma empresa de crescimento ia estar negociando assim agora mas eu lembro que ele chegou a estar cotado a umas duas mil vezes o seu lucro daí eu falei caramba duas mil vezes o lucro será que o mercado acha que esse lucro vai crescer tanto assim a ponto desse preço um dia ficar barato eu falei isso aqui tá muito caro eu vou vender depois que eu vendi ainda subiu mais três dígitos e aí depois caiu oitenta e poucos por cento e quando eu fui vender eu ainda pensei assim que fundos tem banco inter agora na carteira e lógico que são quase 20 mil fundos eu não vou conseguir olhar todos mas eu olhei alguns dos principais aquela lâmina da CVM que também tem um delay de atualização mas eu não achava em nenhum aí a minha tese do pessoal era só que a gente tá comprando esse negócio de pessoa física sem fazer conta nenhuma esperando que o banco inter vai virar um Itaú no futuro e vai ter mais competição eu não acho que isso vai acontecer então acabei saindo por entender que nessas empresas menores no nosso mercado a gente tem essa ineficiência mas pros Estados Unidos por exemplo eu só compro ETF hoje em dia porque lá acredito que haja muita eficiência você faz isso lá também compro ETF ou empresa? tem ETF também podemos até falar sobre isso mas um ponto só pra fechar essa questão de small cap de valor small cap de crescimento eu gosto de fazer muito essa pergunta pra minha audiência eu falo assim de tempo em tempo eu faço lá no meu Instagram vamos separar as empresas em quatro grupos a gente tem large cap que são empresas grandes e small cap que são empresas pequenas qual o valor? você vai pegar o valor da mediana as maiores separam em um grupo as menores separam em outro você pega cada um desses grupos separa nas empresas de crescimento com as que tem múltiplos maiores ou múltiplos menores então você vai ficar com large cap de crescimento large cap de valor small cap de crescimento small cap de valor qual o grupo você acha que se a gente voltasse historicamente montasse carteiras vamos arbitrar um valor o que seria uma large cap pra você acima de quanto de valor de mercado? então depende muito do valor porque normalmente nesses estudos assim o que eles fazem? eles pegam a empresa que tem o maior valor a que tem o menor valor pegam a que está no meio e separam em grande e pequeno entendi mas aqui no Brasil seria se você fosse separar meio a meio as empresas seria assim large cap seria acima de 20 bilhões talvez de reais então separando esses quatro grupos qual grupo você acha que performou melhor? agora você sabe que foram as small cap de valor mas intuitivamente o pessoal fala pô small cap de crescimento por quê? porque é uma empresa pequena de crescimento então vai ser a que mais vai se valorizar já está com múltiplo só que já está precificado e as small cap de valor ao contrário só que olha que interessante não existe ainda explicação de por que isso acontece existem várias hipóteses uma das hipóteses é as empresas de small cap de valor imagina para uma small cap estar sendo negociada no múltiplo baixo ou porque é uma empresa que não tem nada sexy não tem nenhuma perspectiva de crescimento e aí na média quando você monta uma carteira ultra diversificada com essa característica elas costumam superar a expectativa do mercado já as small cap de crescimento como existe uma expectativa enorme sobre elas se você montar uma carteira só com elas na média essa carteira vai performar mal só que qual que é o trade-off dentro da lógica de eficiência de mercado entre esses dois grupos você vai falar não então todo mundo vai comprar small cap de valor e ninguém mais vai comprar small cap de crescimento individualmente quando você pega as empresas que mais performaram no longo prazo elas eram small cap de crescimento porque existe um problema grande a small cap não ser de múltiplo alto que ela não conseguisse financiar uma small cap quando é negociada num múltiplo gigantesco ela está precisando de dinheiro ela emite ação bota dinheiro para dentro dilui quase nada dos acionistas e bota dinheiro para dentro uma small cap de valor não tem essa ferramenta para crescer que é o que é conhecido como profecia autorealizável então a empresa só vai conseguir fazer os projetos porque o mercado acredita que ela vai conseguir aí o mercado precifica aí ela emite as ações e consegue fazer os projetos foi o que a Tesla fez foi o que a Tesla fez porque quando eu comecei a investir na Tesla ela fez IPO por 3 bi aí ficou 3 anos ela fez IPO em 2011 ficou 3 anos em 3 bi de valor de mercado deu um salto para 30 aí ficou de 2012 2012 até 2018 em 30 bi de valor de mercado aí agora está valendo 600 mas ela quando ela valia 30, 40 bi ela era uma empresa assim ela dando prejuízo não tinha caixa não conseguia entregar os carros estava tudo horrível e a empresa valendo 40 bi de dólares porque o mercado ainda acreditava e aí ela emitiu ações conseguiu arrumar a casa e foi para frente mostrando como o Aaron Buffett está certo quando ele fala que o mercado é um grande concurso de beleza né o quanto a narrativa importa no final das contas então deixamos mais clara essa discussão a questão de preço né o que você se refere quando diz isso mas já que você não está olhando tanto a questão de preço por acreditar principalmente lá fora nessa eficiência dos mercados o que você leva em conta para escolher aquilo que você chama de empresas boas muitas coisas assim de uma forma geral porque o que eu estou pensando eu estou pensando num prazo de 10, 20, 30, 50 anos né eu tenho um prazo muito longo pela frente então um ponto que eu comecei até a reparar mais assim mais recentemente de uns 3, 4 anos para cá é o seguinte eu tento abstrair e eu tento entender quais empresas se essa empresa que eu estou investindo hoje ela tem uma alta probabilidade de existir em 30, 40 anos porque é difícil saber o que vai acontecer no futuro né muito difícil por isso que as vezes faz sentido você ter uma carteira ou ter parte da carteira nas empresas que já são maduras empresas de setores como por exemplo energia elétrica elas estão num lado muito mais previsível eu consigo entender que a conta de luz vai chegar lá em casa daqui a 30 anos pode até ter uma disrupção gigantesca todo mundo usando energia solar e tudo mais mas a princípio é muito menos provável do que por exemplo meta Facebook não sei qual vai ser a rede social predominante ou se o metaverso vai ou não vai bilhões que até investindo nisso vão vingar ou não é bem mais difícil mais difícil de enxergar isso então eu tento enxergar isso existe uma probabilidade alta dessa empresa existir que o simples fato dela existir vai me garantir algum tipo de proteção patrimonial no sentido de que eu me preocupo muito em evitar as perdedoras acho que seria esse resumo ou evitar o que eu não sei tem uma frase do Charlie Munger que ele classifica as empresas em três caixas sim, não e muito complicado que também é não não precisa ter uma opinião sobre todas as empresas então eu tento evitar essas empresas que existem uma possibilidade grande de não existirem então é um primeiro filtro que eu tento fazer assim de uma forma geral eu gosto muito de empresas apesar de falar dessa questão dos dividendos mas eu tenho muita empresa que é madura e muita empresa de dividendos que você entende que elas vão existir no futuro sim, tipo o McDonald's por exemplo foi uma das primeiras posições que eu montei quando eu comecei a investir nos Estados Unidos uma empresa que teve um retorno alto também então assim eu penso primeiro nisso depois eu gosto de um framework que o Bruce Greenwald propõe para você analisar as vantagens competitivas de uma empresa para o longo prazo ele resume basicamente as vantagens competitivas de qualquer empresa em três grupos que é o ganho de escala que para ele é a mais forte de todas que é o seguinte quanto maior a empresa é mais escala ela tem obviamente que depende do negócio também tem negócio que não tem escala por exemplo investir em imóvel um fundo imobiliário não tem escala o fato dele ter 10 ou mil imóveis lá não vai fazer diferença para a escala porque o que é a escala é você diluir as despesas fixas que aquele veículo tem frente às receitas você consegue crescer receita e manter despesas você vai tendo uma escala cada vez maior e a escala te permite vender mais barato produtos melhores que o seu concorrente e aí você vai dominando o mercado e a empresa é uma máquina de gerar dinheiro então ganho de escala vantagem de oferta que basicamente a empresa ter algum tipo de diferencial pelo qual faz ela conseguir produzir mais barato seja porque ela é uma empresa verticalizada às vezes seja porque ela é um grande cliente de um fornecedor então ela consegue muito mais barato um exemplo de uma empresa que é assim é a Dollar General uma empresa que eu invisto lá fora que eles são uma rede de supermercado pequeno que eles estão só nas áreas de subúrbio dos Estados Unidos então não chega Walmart não chega Costco não chega Target eles vendem no varejo não é atacado e eles têm a maior margem bruta do setor por que eles têm a maior margem bruta? porque eles têm poucos fornecedores eles não têm toda a variedade que tem no Walmart então ele consegue ele é um grande cliente dos fornecedores que ele tem são os principais Procter & Gamble Unilever etc então ele vende os produtos lá nos supermercados e ele está numa região onde a pessoa não tem renda suficiente para ir por exemplo numa Costco e comprar no atacado uma caixa gigantesca então a pessoa vai comprar uma pasta de dente e aí ele consegue botar uma margenzinha ali então ele tem uma vantagem uma vantagem de oferta pelos fornecedores e ele também tem a vantagem de demanda porque o cliente que vai lá como ele não tem uma renda tão alta ele vai comprar uma pasta de dente que está 5 centavos mais cara do que no Walmart que nem tem um Walmart lá naquela região então basicamente são essas 3 vantagens então você pode pensar às vezes vantagens de demanda a própria Apple existe alguma vantagem de demanda em relação ao iPhone entre os outros celulares será que quem usa o iPhone tende a sempre usar o iPhone a Samsung também tem isso de alguma forma eu já usei Samsung já usei voltei para a Apple fui para a Samsung você voltou da Apple para a Samsung? não eu usei Apple durante muito tempo aí fui para o Samsung e voltei para a Apple então assim é difícil encontrar um ex-Apple digamos assim isso é a gente que trabalha com rede social sim eu sou ex-Apple na parte de computador sempre usei computador da Apple depois de uns tempos para cá eu troquei por Windows eu não volto mais para a Apple mas os próprios produtos da Apple as pessoas elas vão na loja da Apple e gostam de consumir tudo de uma forma geral e tem uma frase também que eu gosto muito para fechar então eu uso mais ou menos esse framework para ir aprofundar e procurar as empresas que se encaixem nisso óbvio que nenhuma empresa é perfeita algumas vão ter mais vantagens competitivas outras menos mas o que eu gosto é de pensar também em empresas que vendem produtos ou serviços que as pessoas amam de uma forma geral que o cliente gosta de pagar por aquilo dali ele fica feliz de pagar aquilo dali normalmente a pessoa paga lá aqui no Brasil o iPhone é uma fortuna mas a pessoa paga gostando achando bom só faz fila na loja antes de abrir é um baita de um indicador você tem grupo Mateus na carteira aqui no Brasil? não tenho mas é parecido porque quando você falou desse framework que você usa pensando em escala em vantagem de oferta e de demanda eu tive a oportunidade de visitar o grupo Mateus lá no Maranhão e aí eu ouvi a história contada pelo fundador do grupo de como é que ele abriu as lojas eu falei nossa ele me mostrou sabe quantas lojas eles tinham na época não vou lembrar o número de cabeça mas eles dominaram o estado e eram restritos aquele estado e algumas poucas unidades em outras ali no Nordeste eu falei caramba como é que eu não conhecia esse negócio gigantesco e aí eles falando que eles foram crescendo sem chamar atenção sem mandar ninguém pra Sudeste sem mandar ninguém pra convenção porque a cabeça deles era vamos dominar aqui sem ninguém saber porque daqui a pouco um pão de açúcar vê que esse é um mercado bom e começa a abrir mercado aqui e eles tem justamente isso muita escala eles tem muita infraestrutura no estado vantagens de oferta porque eles são grande cliente e com pouca competição lá e também vantagem de demanda porque imagina uma cidade pequena no Maranhão que só tem aqueles mercados locais e de repente chega um mercado profissional abre na cidade faz um mês de promoção os competidores não aguentam competir com aquilo eles quebram a concorrência toda e viram quase um monopólio na cidade o grupo Matheus ele tem uma tese bem parecida com a Dollar General lá nos Estados Unidos por isso que eu perguntei achei interessante agora eu vou fazer algumas perguntas eu acho que eu já sei a resposta da primeira é mais um jogo rápido aqui mas qual foi a ação que te deu mais alegria precisa ser o maior lucro porque eu acho difícil ganhar de Tesla por exemplo mas pode ser na jornada sim às vezes lá atrás um lucro menor que hoje nem representa muita coisa foi mais interessante vou falar de uma que tem um cunho pessoal no meio que é uma empresa americana que chama Chipotle Mexican Grill que é uma rede de eu até falei sobre essa ação lá no vídeo que eu gravei com o primo foi a segunda ação que eu comprei quando eu comecei a investir nos Estados Unidos é uma rede de fast food mexicano quem me apresentou foi a Laura que é minha esposa mas na época a gente namorava foi a primeira vez que a gente foi pra Disney e aí ela morou no Texas muito tempo quando ela era mais nova o meu sogro foi fazer o doutorado dele lá e ela foi e aí ela gostava muito e ela gosta muito de comida mexicana falou pô vou te apresentar o Chipotle e tal só que isso daí a gente tá junto há 15 anos eu tinha 15 ela tinha 16 pois é eu era adolescente isso aí deve ter sido quando a gente tinha uns 20 20 e poucos anos a gente foi e aí ela me levou no Chipotle e tal gostei achei legal uma proposta diferente e aí beleza aí passou um tempo quando eu comecei a investir nos Estados Unidos eu falei bom deixa eu ver as empresas que eu já conheço aí eu pensei no Chipotle eu fui ver na época o Chipotle tava passando por uma dificuldade gigantesca assim enorme teve caso de pessoa que se contaminou com intoxicação alimentar saiu no jornal no país inteiro inclusive quem já viu Billions né a série do Netflix tem um episódio que é parecido que eles se inspiraram nisso e a empresa assim as ações tinham derretido estavam valendo 250 dólares cada uma delas só que eu olhei os números da empresa e tem uma frase também do Peter Lynch que é excelente que fala o seguinte olha é muito difícil você quebrar uma empresa que não tem dívida e o Chipotle não tinha dívida nenhuma ele começou a ter uma queda de receita que implicou rapidamente numa queda de lucro porque existe uma alavancagem operacional muito grande em restaurante e eu comecei a montar uma posição não vamos ver e eu gosto de fazer isso também que também é uma coisa que eu aprendi com o Peter Lynch eu gosto da empresa eu não vou lá e faço um aporte gigantesco eu compro um pouquinho depois eu vou comprando mais um pouquinho eu faço a mesma coisa eu gosto tipo um relacionamento você não casa de uma vez primeiro sai um pouco sim exatamente vai sai aí começa a namorar aí pede noivado aí casa espera ficar para o resto da vida com a empresa e aí essa ação comecei a investir nessa época e tal e a ação só subiu saiu de 250 dólares para bater 1.900 dólares um dia desse e hoje está perto de uns 1.700 então foi uma empresa que valorizou muito porque o Chipotle ele é tipo a Apple dos fast foods a galera faz fila tipo assim lá nos Estados Unidos de sair do restaurante e dar a volta no quarteirão tipo em Nova York que é mais adensado na hora do almoço que a galera desce para almoçar é tipo o pessoal é aficionado legal eu nunca fui eu conheço a marca mas eu nunca comi lá vou numa próxima viagem botar no roteiro e como nem só de alegrias vive o investidor qual foi a maior tristeza e não precisa ser as suas ações dentro desse mercado já sabemos de uma não ter guardado um Bitcoin lá de trás mas essa é uma tristeza até que você não perdeu deixou de ganhar eu não consigo pensar assim eu vou dar um exemplo é uma empresa que eu gosto muito que eu compro até hoje que é a Ambev comecei a investir em Ambev em 2008 foi a primeira ação de fato ação mesmo que eu comprei foi a Ambev a empresa na época subiu assim sei lá na época acho que era uns 8 reais a ação aí ela subiu rapidamente para perto dos 15 e ela meio que está entre esses 15 e 25 até hoje é uma empresa que está 12 15 anos de lado mais até é 14 anos de lado e ela é uma empresa que eu gosto bastante e o pessoal bate muito em mim pô investe em Ambev investe em Ambev investe em Ambev mas é uma empresa sólida e o que eu busco quando eu invisto na Ambev é exatamente praticamente só preservar o patrimônio enquanto muitas empresas subiram o próprio índice subiu eu estou preocupado mais com a parte de preservação do patrimônio é óbvio que a empresa passou por algumas dificuldades ao longo dos anos teve a Argentina era quase 30% do EBIT da empresa e hoje é 5%, 7% querendo ou não o mercado de cerveja ficou muito competitivo aqui no Brasil mas eu entendo que isso é uma fase da empresa de alguma forma então é uma empresa que eu gosto de continuar comprando mas que não tenha me dado uma performance de zero frente à inflação isso é muito ruim mas é uma empresa que eu gosto de ter na carteira continuo comprando eu lembro quando eu li Sonho Grande e conta a história do trio que no final acabou comprando a Brahma que virou a Ambev e eu lembro que quando o Jorge Paulo Lema do Banco Garantia comprou a Brahma ele falou ah, eu olhei o homem mais rico da Venezuela era dono de uma cervejaria olhei o homem mais rico da Argentina na época era dono de uma cervejaria esse negócio não pode ser ruim e pensando na sua tese de investir em negócios que vão continuar existindo se a gente bebe cerveja desde o Egito Antigo muito provavelmente vai continuar bebendo esse negócio durante milhares de anos durante o horizonte de vida de um investidor e por mais que ela possa perder mercado realmente tem marcas tão consolidadas com um público fiel tem muito amigo sobre a Beb Brahma por exemplo então difícil esse negócio por mais ele pode até não acompanhar a rentabilidade do índice mas deixar de existir é bem complicado e tem um ponto também assim em relação a Beb que acho que o investidor tem que entender eu acho que eu pelo menos só fui ter maturidade para entender isso conforme o tempo foi passando porque você investe numa empresa que vem melhorando nos últimos 3, 4, 5 anos você precisa entender que eventualmente a empresa não vai melhorar todos os anos ela vai ter um ano ruim dois anos ruins três anos ruins uma outra empresa que eu tenho uma posição grande na minha carteira aqui no Brasil que passou está passando por uma situação difícil em M. Dias Branco porque o dólar disparou o trigo disparou é o principal insumo deles então as ações saíram lá de 60 reais para 20 reais e aí foi ela que saltou de 30 para 40 reais depois soltou os resultados então os resultados vieram melhores a empresa está numa dificuldade muito grande mas eu entendo que a tese de investimentos ela continua exatamente a mesma e eu acho importante também o investidor entender quando os resultados da empresa pioram se foi devido a alguma coisa que a empresa fez ou se foi por fatores externos porque o que é fator externo normalmente impacta a empresa e a indústria inteira e aí nessa ótica o que importa é você estar posicionado na melhor empresa daquele setor porque provavelmente ela vai sair com mais mercado do que ela entrou mas as outras quebram ela permanece outra empresa que eu gosto aqui do Brasil que tem uma situação parecida a Zetec as construtoras todas incorporadoras foram muito mal com essa alta de juros agora só que ela é uma empresa que tem posição de caixa livre de caixa líquido tem uma base de terrenos grande continua fazendo um lançamento ou outro mercado ótimo São Paulo exatamente eu lembro eu tive M. Dias Branco na minha carteira eu vendi por um motivo inusitado lá atrás em 2018 eu fui mostrar minha carteira pra minha esposa pra Malu como eu fazia constantemente faz até um tempo que eu não faço isso e ela perguntava sumariamente o que essa empresa faz eu falei eles vendem farinha em diferentes formas em biscoito massa e a gente estava fazendo low carb já tinha uns dois anos dela poxa eu sou dono de uma empresa de farinha vende esse negócio o negócio é muito sólido as pessoas querem comer farinha ela falou não não vende esse negócio e aí a gente vendeu e acabou se dando bem no final aproveita pra voltar porque agora ela está comprando empresa de alimento essa linha mais não low carb mas de cobridas a costas indo pra uma linha boa digamos assim e você citou vários autores aqui investidores que livro o único livro que você recomendaria pra quem está assistindo aqui que você fala poxa quem quer investir tem que ler esse livro fugindo um pouco dos clichês tipo rico pai pobre seriamente milionário que já foram recomendados tem um livro que foi um livro que foi divisor de águas pra mim que é o investindo em ações no longo prazo do Jeremy Siegel ele é um livro mais pesado assim em volume ele é um livro de mais página e tal mas ele é um livro que pega toda essa mentalidade de longo prazo ele mostra performance de bolsa contra vários outros tipos de ativos nos últimos 200 anos ele pega uma base histórica muito grande o que eu acho legal e ele vai mostrando isso ao longo do livro foi o livro que foi divisor de águas pra mim em relação a por que ter bolsa pro longo prazo é esse livro agora um livro que eu gostei bastante também que é mais facinho que nem é tanto de bolsa que é mais de investimentos é o a psicologia financeira do Morgan Houser bom livro me surpreendeu bastante gostei bastante um livrinho fácil você lê num final de semana Thiago me indicou esse livro falando esse cara vai ser o Kiyosaki dessa geração que tá vindo agora e sobre o Jeremy Siegel quem acompanha o canal vai falar o Bruno não gosta desse cara e é mentira o meu único ponto é que eu já fiz um vídeo falando sobre comentários que eu vejo a respeito do gráfico de 200 anos e só pra considerar outros pontos mas o gráfico é totalmente verdadeiro no mercado americano em 200 anos as ações deram pau em todas as outras aplicações só tem pontos ao interpretar o gráfico principalmente quanto a quedas porque como tá em escala logaritma elas acabam ficando pequenas é só pontos a serem considerados tem o ouro também né é o ouro o ouro fica muito tempo o ouro é dinheiro durante muito tempo se for pegar só o período onde ele deixou de ser dinheiro uma vez até eu comparei se a pessoa tivesse comprado no melhor momento possível no fundo da crise de 2008 o cara tivesse comprado Ibovespa aqui no Brasil ou ouro o ouro ganharia do Ibovespa porque o Ibovespa aqui no Brasil a gente pode falar que é uma proxy do capitalismo do país é até melhor porque se a gente é menos capitalista pode ajudar as maiores empresas e o ouro ele se valoriza conforme a moeda desvaloriza né e aqui no Brasil a desvalorização foi tão grande que o ouro ganharia do Ibovespa mas as críticas feitas ao ouro eu concordo totalmente com elas né não gera fluxo de caixa não paga dividendos então é em momentos específicos você pode aumentar o percentual em ouro mas eu nunca tive muita coisa em ouro até porque eu acho que o Bitcoin pode ser uma disrupção do ouro e pra fechar agora qual mensagem você deixa final pro pessoal que assistiu aqui Fábio e também pode fazer seu jabá cara fala das suas redes cara de uma forma geral o que eu sempre falo pras pessoas que me acompanham é seja crítico de uma forma geral a tudo que você consome de conteúdo então assim tudo que a gente conversou aqui agora seja crítico em relação a isso que tá sendo colocado o que eu vejo que é muito fácil que as pessoas caem é no viés da autoridade porque se tivesse com um jaleco aqui fodeu tô me absorvendo na hora que você falou que é o seguinte também às vezes por exemplo a pessoa lê um livro aí ela assume que 100% do que tá naquele livro é verdade aí ela vai ler outro livro vê cara isso que tá falando tá totalmente diferente disso daqui então pra você construir a sua forma de investir de longo prazo e não existe forma perfeita nem a melhor forma do mundo então de novo o que eu acredito é que existe o que é bom pra você você precisa ir construindo isso então pensando de cada um dos investidores do Bruno do Fábio de qualquer pessoa que você siga nas redes sociais ou dos autores dos livros e pensando o que você acha bom e o que você acha que não serve pra você e juntar isso em uma estratégia que funcione pra você pro longo prazo acho que isso é o mais importante achei uma ótima dica tem uma ideia de um filósofo que eu gosto que é o Bertrand Russell que ele fala que nada é mais perigoso do que uma pessoa inteligente munida da premissa errada porque ele fala que se o cara for inteligente ele vai chegar a umas conclusões lógicas só que partindo de um ponto errado e a gente vê muita gente inteligente por aí gente com laboratória muito persuasiva então sempre que encontrar uma pessoa com outras ideias pense e se esse cara estiver partindo da premissa errada e seja crítico a ponto de poder aproveitar o raciocínio mas muitas vezes mudar a premissa falar eu não concordo com tal ponto mas Fábio muito obrigado espero que o pessoal tenha gostado do vídeo muita informação para quem quiser te encontrar aprender mais contigo bom no YouTube canal do Holder no Instagram arroba fabio.holder obrigado pela presença espero que seja o primeiro de várias aqui se gostaram deixem um like se inscrevam no meu canal sigam o Fábio um grande abraço e até a próxima tchau